Trabalhamos menos que eles, nós trabalhamos mais, não é? Então, essa aqui eu vou levar, segura pra mim. Vou levar também pra uma pessoa que, olha, que é longe pra ela vir. E eu fiquei com a pena de não dormir na casa dela. Vamos repetir o que ela disse? Vamos trabalhar juntas. Vamos pegar juntas. Vamos agir firmes. Vamos agir firmes. Vamos tomar conta das cooperativas. Vamos tomar conta das cooperativas. Mulheres, parabéns. Lindo, lindo. Agora chegou a sua vez. Pode ir.